Hoje nós estamos trabalhando aqui com a caixaria, ó. Ontem a gente trabalhou com a alvenaria, tá? Centro alajota. E hoje nós estamos trabalhando com as caixas. Aqui um metro, vai ter uma viga, tá? Porque aqui é onde vai ter pressão da terra. Como é pressão, a terra vai ser aterrada em volta. Geralmente a pressão da terra é mais na parte de baixo aqui, ó. Então aqui tem um ar de E, vai ter uma viga. Depois a outra viga só em cima na altura da laje. Aí a gente já está travando as caixas aqui, ó. Já estamos travando as caixas. Já estamos deixando o espaço da outra... Não, estamos travando tudo junto. Vamos encher aqui e aqui. Então, aqui, ó. A gente já cortou a tabinha que vai aqui dentro, ó. Já deixando três centímetros. Já deixamos três centímetros. Que é quando a gente vem com a outra taba de trinta aqui, ó. Ficar certo do jeito que está ali, galera, ó. Beleza? Ó, aqui eu vou travar no sistema do arame. Porque a caixa é pequena. A pressão do concreto vai ser pouca. Então eu vou travar aqui no sistema do arame, ó. Então eu já coloquei... Já arrumei a tabinha aqui, ó. Fiz a marcaçãozinha. Geralmente o concreto, quando você joga ele na caixa, quando ele cai, a pressão... Você tem que cuidar mais, travar mais aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Quando começa daqui pra cima, já não tem tanto perigo da caixa abrir. Mas a parte de baixo, que o concreto ele cai, ele dá o impacto. Então ele vai querer abrir o pé. Então a gente vai... Vai... Tá furando... Né? Aqui, ó. Você já deixa uns 10 centímetros. E já... Então aqui eu vou deixar as duas pontas igual. Né? Deixar as duas pontas igual aqui, ó. Porque a hora que eu vim com essas duas tabas aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Ela vai encabeçar igual a encabeçou aqui, ó. Certinho. Então agora é só furar, ó. Já... Já peguei aqui a... A medida aqui da ferragem, ó. A minha ferragem dá 20. Então eu vou deixar 22, um centímetro pra cada lado aqui. Furar, ó. Vou trabalhar aqui no sistema do... Do arame na caixa, porque aqui é uma caixa pequena. Então não vai ter muito impacto. Não tem muita pressão. Fazer a... Vou... Eu vou furar um. Aí depois a gente vai dar uma posadinha no vídeo. E depois pra não ficar muito longo o vídeo de chato. Beleza? Ó, me fiz, ó. Vou usar uma broca aqui de um quarto. Tá? Vou fazer dois furinhos em cada lado. Já deixei 22 ali. Fazer os furinhos aqui, galera, ó. Vamos dar uma posadinha no vídeo e já nós volto. Passa aí, Marcelo. Então, beleza. Tá curado aqui, galera, ó. Né? Aquela tábua de lá eu deixei mais comprida porque eu tenho um espaço. Eu vou descer ela lá. Então agora aqui, ó. Essa aqui é a tábua de dentro. Né? E essa aqui é a tábua de fora. Então, eu já cortei uns araminhos aqui, ó. Já mais ou menos aqui, ó. Pra não perder o espaço da... Pra não perder muito caramba. O que você faz aqui? Na hora que você põe o arame aqui, ó. Você deixa a ponta de baixo. Você vai passar aqui, ó. A ponta de baixo. Aqui você deixa ela um centímetro, dois maiores, ó. Do que a de cima. Que vai ser mais fácil pra você encaixar a tábua ali, ó. Beleza? Pessoal, aqui tem a playlist dessa cisterna. E se você tá chegando agora no canal aí, ó. Tá assistindo o vídeo aí do Peleguinho Construções. Já deixa um like. Pra ajudar nós. Vai se inscrever no canal. E tem uma playlist aqui cisterna, tá? Ó. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar os arame que eu já cortei aqui, mais ou menos, baseado. Pra também não perder muito, né? Sempre eu vou deixar a ponta de baixo aqui, ó. Um pouquinho maior. Beleza? Então, vamos... Vou colocar esses dois aqui. Já tá quase na hora de nós almoçar. 11h30. Vou acabar de travar essa caixinha aqui, ó. Ó. Sempre o arame de baixo. Você deixa um pouquinho maior. Você vai entender. Agora eu vou colocar os... Vamos dar uma pausadinha no vídeo. E vou colocar o resto do arame já mais logo. E aí, galera, ó. Passei os arames e tudo, tá? Que nem eu falei, o de baixo. Sempre eu deixo um pouquinho maior, ó. Ó. Esse sistema aqui... É... Coluna... Que não seja muito larga, né? Se for coluna muito largona... Aí você tem que trabalhar com outro sistema de travamento. Mas eu tenho aí outros vídeos travando caixaria, tá? Agora eu vou aqui, ó. Passo ele por trás ali, ó. Como eu já... Eu medi a ferragem, ó. A largura da ferragem, então, ó. O arame tá... Tá correndo livre aqui, galera, ó. Ó. Correndo livre. Eu medi a ferragem pra mim fazer os furos, tá? Ó. Chega aqui, Marcelo. Vem aqui. Por que que eu falo... Mostra aqui. Por que que eu falo pra você deixar sempre o de baixo... O arame de baixo maior, ó. E daí você vai passar ele aqui, tá vendo, ó. Ó. Você vai passar o de baixo primeiro, ó. Tá? Daí, ó. Você vai puxando a tábua aqui, ó. Ó. Sempre o de baixo vai encostar primeiro, ó. Tá vendo? Deixa eu dar uma puxadinha aqui, mas... Esse sistema aqui, ele é um pouquinho mais enjoado de se travar. Mas é eficaz também. Ó. Passou o primeiro. Ó. Segundo. E eu gosto de fazer... Fazer vídeo sempre sozinho. Sempre passando dicas sozinho. Ó. Como o de baixo tá maior, ó. Né, ó. Eu passo de baixo. Depois passo de cima, ó. A vantagem é essa, ó. E agora meu... Meu cabra vai ficar de frente aqui. Ah. Fica melhor afirmado, galera. Foi que passado, né? Pegar a truqueza aqui e dar uma puxada. Ajeitaria, divide aqui certinho. Ó. Aqui é o seguinte. Aqui você pode travar na truqueza, né, ó. Pegar aqui e puxar. Apertar aqui, ó. Ó. Né, ó. Eu tô fazendo isso aqui, por quê? Porque aqui, que não tô falando. Só tem um metro. Então não dá muito empate. Mas se você vai travar uma caixa maior, aí você faz o seguinte, ó. Você coloca o ferrinho aqui, ó. Por que você vai colocar o ferrinho? Porque se a tábua quiser rachar aqui na pressão do concreto aqui, ó. O ferrinho tá travando o meio. Aí ele não vai deixar a sua caixa abrir. Beleza? Pelo menos... Pelo menos você faz isso aí nos dois aqui, três aqui embaixo. Que é onde o concreto dá mais impacto. Aí, ó. Aí você fez isso aqui, ó. Então, o ferrinho, ele tá travando aqui, ó. O meio, ó. Às vezes a tábua pode... Na hora que você joga o concreto aqui, se a caixa for mais de dois metros, um metro e meio, dois metros, na hora que você joga o concreto aqui, pode ser que ela vai querer abrir o meio dela aqui, ó. Aí o ferrinho, o ferrinho ou até uma ripinha, ele tá fazendo essa função aqui, ó. Beleza, ó. Agora aqui, eu travei aquelas ali, ó. Tudo no arame, porque elas são baixas e pequenas. Não vai dar pra eu pintar. Então, isso aí, galera, ó. Dá ajeita aqui. Se você quiser travar também, a orelha do martelo também, você pode travar aqui, ó. Pode chegar aqui, ó. Colocar só o martelo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí você vem aqui com o martelo, ó. Ó, se trava também, ó. Agora, depois que você acabou de travar a sua caixa aí, acabou, apertou, pega essas pontes de arame aqui, ó, vira tudinho pra baixo. Por quê? Na hora que você estiver concretando aqui, ó, você pode bater o braço aqui e já te arranhar a tua, teu braço aí já vai começar a sangrar. Beleza? Olha aí, galera, ó. Então tá aí. Se você vai travar a caixa pequena aí, ó, você pode travar nesse sistema. Furou, coloca as duas que estavam juntos, fura. Fora a linha que marrou aqui. Se você vai travar a caixa maior, que vai ter impacto, usa o ferrinho aqui e aqui. Usa os dois lados, beleza? Ó, depois eu vou tá concretando aqui. Aí eu vou fazer um vídeo de concreto, certinho. E vou tá falando aí qual que é o tempo que você tem pra usar o concreto depois que o concreto foi feito, bateu na viturneira. Qual que é o tempo que você tem pra usar o concreto convencional. Qual que é feito na viturneira, na obra e o concreto que vem usinado, beleza? Ó, gostou da caixinha? Da dica aqui, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, comenta aí se você usa esse jeito também ou usa outro jeito, beleza? Fica todo mundo com Deus aí e até amanhã, se Deus quiser.